Bom gente, você já teve uma luta que você quebrou o nariz? Ou viu alguém quebrar o nariz? Eu vou falar então agora da quebra de nariz mais famosa da história, que é a Esfinge de Gizé, lá no Egito. Mas antes vamos entender quem que é a Esfinge de Gizé, que é ela mesmo lá que tem o narigão quebrado, né? O que que ela foi? Bom, a Esfinge de Gizé, muitos acreditam que foi construído por Kefren, aquele mesmo das pirâmides, que eu já fiz um vídeo, vou deixar na descrição, sobre as pirâmides, né? Então ele foi o cara que idealizou qual que era a intenção das pirâmides, das pirâmides não, da Esfinge de Gizé. Que primeiramente é um corpo de um leão, depende do que tem de um corpo de leão, cabe de uma pessoa, né? E tinha 20, não tem, né? Porque ainda existe, né? 20 metros de altura e 19 metros de comprimento, eu achava que era até maior. Então essa Esfinge, como ela está à frente das pirâmides, era para garantir uma certa proteção e certa sabedoria, né? Alguns acreditam nisso. Mas eu acredito mais que tinha uma visão mais de proteção, porque tem o corpo de leão, né? Então o corpo de leão garantia a proteção desse lugar. Bom, quando a gente fala da quebra do nariz da Esfinge de Gizé, todo mundo acredita que foi o Napoleão, mas não necessário, não é um consenso entre os historiadores, né? Por quê? Em 1400 teve um conflito na região e os muçulmanos atacaram e talvez quebrou o narizão. Então, teve a quem fizesse depois uma cirurgia, mas depois não deu certo, né? Então, assim, se a gente acreditar nessa teoria, então é o seguinte, o Napoleão já chegou no Egito, né? Ele foi para o Egito lá por causa dos comércios dos entrantes ingleses, né? Então, ele já foi perdido com o nariz já quebrado, então eu acredito que não tenha sido realmente o Napoleão que quebrou o nariz da Esfinge de Gizé, né? Então, essa é mais ou menos a explicação para vocês de como a Esfinge perdeu o narizão. Então, é isso aí, gente. Valeu. E se inscreva no canal.